Bom, agora temos um caso aqui As temperaturas internas e externas de uma janela de vidro com 5 milímetros de espessura Hoje eu vou fazer o desenho aqui Então essa janela tem 5 milímetros de espessura Seria o nosso L 15 e 5 graus Então aqui eu tenho 15 graus Celsius E desse lado eu tenho 5 graus Celsius Então tem uma variação de temperatura aí Quer saber a perda de calor nessa janela? Onde ela vai ter dimensões de 3 por 1 metro Então a área aqui vai ser base vezes altura Que é um retângulo Então isso aí vai representar 3 vezes 1 3 metros quadrados E a condutividade do vidro foi dada como sendo 1,4 W por metro Kelvin São essenciais esses exercícios básicos Para poder entender direitinho como funciona Até chegar naqueles exercícios mais bem elaborados, mais complexos Que no futuro nós vamos ver Então aqui nós vamos calcular primeiro O fluxo né Então o Q Duas linhas Então o Q Duas linhas Só lembrando que é Ka Vezes delta T Sobre L No caso Nós temos aqui Q Duas linhas 1,4 Seria a condutividade Delta T 15 graus Menos 5 graus L 5 milímetros 5 vezes 10 A menos 3 metros Isso aí vai dar um fluxo De calor Correspondente a 2.800 Watts Por metro quadrado Como eu quero saber A perda de calor Nessa janela Então Eu vou calcular o Q Esse Q Vai ser O fluxo Multiplicado pela área Nós já calculamos a área lá em cima né Então a perda vai ser De 2.800 Vezes A área que é 3 metros quadrados Que vai corresponder A uma perda de 8.400 Watts É um exercício Simples Nesse início Essa parte Introdutória De condução Ele é simples Mesmo Mas justamente Para quando chegar Na parte do cálculo Das resistências térmicas Ter uma boa base De cálculo Tchau Obrigado.